Paz, Senhor Jesus Cristo, glória e aleluia. João, capítulo 14, versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, nós sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecerei meu Pai. Já desde agora conheceis e tendo e visto. O glória, bendito, é o nome do Senhor. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, aleluia. Ele é o caminho. Provérbio 16, versículo 25, fala que há caminho que parece direito ao homem. Malfinação, o caminho da morte, aleluia. Esse caminho é o caminho do mundo, que leva para a morte. Caminho sem salvação, sem solução. Mas Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dá, aleluia. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O glória, aleluia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que é o salvador das nossas almas. Aleluia. Bendito e exaltado o nome do Senhor. Aleluia. O caminho do mundo é o caminho da prostituição, o caminho do alcoolismo, o caminho da mentira, da arrogância, e o caminho da destruição e o caminho da morte. Mas Jesus é o caminho da vida, da salvação, da prosperidade, do amor, da alegria, da felicidade. Aleluia. O glória, bendito, é o nome do Senhor, exaltado e agrandecido. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, não existe outro nome que podemos ser salvo. Não existe outra rocha, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele veio, morreu na cruz do calvário, por mim e por você, para me dar vida e vida com abundância. Aleluia. E a promessa, a vida eterna, o glória, aleluia, bendito, é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Mateus, no capítulo 11, no versículo 12, dentro de João Batista, até agora se faz violência pelo reino do céu e pela força se apodera dele. A gente tem que se esforçar todos os dias para buscar a presença do Senhor, se esforçar todos os dias, é uma luta. A gente tem que lutar, temos que lutar contra nós mesmos, temos que lutar pela vontade da carne, temos que se esforçar, porque a carne não descansa. Aleluia. Bendito, é o nome do Senhor, nossa alma quer ir para o céu, mas a carne não quer fazer de tudo para nós não chegar a Jesus. A carne não quer deixar nós fazer a vontade de Jesus. A gente tem que resistir, irmão. Temos que ir nos esforçar, buscar a Deus para que Ele possa nos fortalecer, buscar a Deus para que Ele possa nos encher com a presença dEle. Aleluia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Assim, meu Deus, agradeço essa rica oportunidade. E fica aí a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.